Hoje em 2022, tenho mais motivos para celebrar e menos peripécias. E já agora, boa música também, tal qual a embaixadora da Guiné-Bissão. Minha terra! Aqui em estúdio esta noite, muito boa noite, Ira Agrete Tavares. Muito boa noite. Ira, excelente a tua atuação, estivemos todos a dançar. Fantástico, Ira Agrete, para já. Obrigada. De novo. Gostaram? Gostamos, adorai. Eu também, sabes que eu gosto de dançar. Sempre. A Cair ainda não lançou este som, o Ejadja, portanto foi a exclusiva para nós. É fantástico, privilégio para nós então. Fiz estreia para estarmos juntos, não é? Então, e antecipa o teu álbum de estreia? Não, é um single que eu fiz, é um projeto que eu fiz com o Samoan, um grande produtor guinense. E ele convidou-me. Que esteve no palco também, contigo. Sim, esteve no palco comigo a tocar e convidou-me para fazer o single. E ele fez o beat e mostrou-me a primeira vez. Eu disse, ai, não gostei. Quando ele terminou, olha, adorei. E nessa música tem três idiomas diferentes, três línguas. Ok. Cantei em crioulo daquilo. Em crioulo. E fula, um dialeto especial também da minha terra. Mas eu love que é de Senegal. Isto é apaixonante. Fantástico, fantástico. É três línguas numa música só. Oh, Ira, tu com a música é a responsabilidade que trazes, é muito para além da música. Porque tu agora, tu ganhaste agora um prémio. Sim. E para além de teres ganho um prémio de melhor voz, sim, feminina, vais já em janeiro estar a representar a Guiné Pissau no Dubai. Dubai. Hoje, em janeiro, em princípio é dia 9 de janeiro, disseram, né? E estamos à espera. E não é um festival. É um... É um expo mundial do Dubai. Sim, que está de correspondência. Vocês já ouviram desse expo? Sim, 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 sim. Vai Guiné Pissau. Vou eu, cantora, né? Mas a mina está em Jai, está na Guiné neste momento, Samba La Canute. E o nosso Pache de Rima. De Rima. Estão muito bem representados. Muito bem. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. E queria desejar um feliz ano novo para toda a família e para toda a minha família em casa, meus irmãos, minha irmãs, minha irmãs e todos os meus fãs que me apoiaram até agora. Mas, pois, se dizer... Ainda vamos voltar a ouvir a Indagreta esta noite em palco.